Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e hoje vamos fazer unboxing à abertura da caixinha do mês de Março, que é esta, que é um género de colaboração que, pelo que eu percebi, entre a Look Fantastic e a revista Elle, portanto, é um género de mistura de alguns produtos selecionados por ambos e, portanto, hoje o vídeo vai ser isto, vamos abrir a caixinha e ver o que é que está cá dentro, por isso vamos começar. Ora, a caixa, como já viram, é toda preta, o que é bastante diferente do costume, não costumam ser de todo pretas, normalmente o que costuma ser preto é o que está cá dentro, portanto, o wrapping paper, traz como sempre a revistinha a falar um bocadinho de cada produto e alguns dos produtos escolhidos por eles para o mês e este mês, deve sempre ser o mês do Dia de Mulher ou qualquer coisa do género, este mês é o papel cor-de-rosa, que eu acho cheiro, acho que fica muito cheiro, um certo diferente, pronto, o papel é sempre preto e a caixa é sempre com cores, este mês é o contrário, a caixa é preta e cá dentro é rosa e temos este mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. Este é o tipo de caixa que eu gosto, portanto, uma caixa com mais produtos de skincare e tratamento, etc, e não tanto de maquilhagem, apesar da minha paixão ser maquilhagem, eu tenho tanta maquilhagem que eu gosto mesmo é quando as caixas vêm com produtos de skincare, porque assim eu vou experimentar coisas novas. Anyways, moving on, o primeiro produto que eu vou pegar é este aqui, que é esta caixinha branca, que é da marca Skin Chemist de Londres, eu já ouvi falar da marca, nunca experimentei absolutamente nada da marca, este é o 24 Hour Aqua Repair Facial Serum, portanto, é um sérum facial reparador de 24 horas, portanto, deve dar 24 horas de hidratação e ele diz que os targets dele é firmeza, amaciar e hidratar. Portanto, Aqua Repair, que suponho que tem a ver com dar água à pele, que é uma coisa que muitas das peles precisam, é de água. Quanto cola também? 30 ml, ainda não ia abrir este. É assim, é bastante grande, eu ainda não experimentei a textura do sérum, ele é 30 ml, portanto, para sérum, eu acho que estão também ótimo, só não gosto tanto que sejam em tubinho de espremer, não é tão higiênico, etc. Mas já agora vou abrir para ver a textura. É tipo gel, parece quase um gel transparente, fresquinho, eu sinto que ele fica fresquinho, portanto, deve ser um bom sérum. Eu gosto quando deixam assim esta sensação fresquinha, principalmente por causa da minha pele oleosa, mas ele não diz especificamente para que tipo de pele é que é, mas a partir de se dá água, poderá ser um sérum, acho eu, que dará para todos os tipos de pele, porque a água é algo que todas as peles precisam, até oleosa. E, portanto, eu vou experimentar, aliás, isto vem mesmo a calhar porque os meus produtos de tratamento, excepto o meu creme de noite, estão quase todos a acabar, e, portanto, assim eu aproveito, enquanto não chegam os novos, eu experimento este sérum. Ora, o segundo produto que eu vejo é da Caudalie, que é uma marca que eu adoro, e acho que a maior parte dos produtos deles, se não todos, eu não quero estar a enganar-me a dizer que são todos, mas eu sei que a maior parte dos produtos da Caudalie são feitos à base de uvas ou ingredientes de uvas, e é algo que eu gosto muito. Este mês eles deram-nos um 3 in 1 moisturizer, portanto, um hidratante de 3 em 1, é do também 15 ml, não é mal, tendo em conta que é hidratante, gasta-se com um bocadinho mais de rapidez, mas acho que dá para experimentar-se, pelo menos. Diz que é para todos os tipos de pele, e não me diz grande coisa mais, porque ele não traz caixa, diz só aplicar de manhã e à noite, na cara e no pescoço, sozinho, ou depois do sérum. Portanto, ele não me diz grande coisa mais. 3 em 1, eu gostava de saber, porque ele diz 3 em 1 moisturizer, 3 em 1 hidratante, eu gostaria de saber o que é que são estes 3 em 1. Porque se ele diz para aplicar depois do sérum, ainda pensei, 3 em 1 deve ser tipo, sérum e, por exemplo, SPF, proteção solar. Porque fazia todo sentido, mas se ele diz aplicar depois do sérum, é porque não é. Tenho que ir investigar um bocadinho online para ver o que é que é isto de 3 em 1. No entanto, vou aproveitar para experimentar. É também de espremer, mas tem assim uma pontinha mais precisa que eu gosto mais. Já agora aproveito para experimentar a textura. É esbranquiçado, parece tipo mesmo textura de creme, mas não é muito rica. Ele, apesar de sair esbranquiçado e meio cremoso, ele, quando eu começo a misturá-lo, quase que se dissolve. É muito fininho e é bom. Portanto, dá realmente para todos os tipos de pele. Vamos lá ver quanto é que ele hidrata e o que é que ele faz realmente de 3 em 1. Eu já devia ter feito um bocadinho de investigação antes deste vídeo para vos dizer o que é que é o 3 em 1. Porquê que é as 3 em 1? O que é que são as 3 coisas que tu fazes? Se calhar as 3 coisas que tu fazes é isto que eu acabei de ler. Smooth. Se calhar é isto. Se calhar é mesmo isto. Socorro. As coisas 3 em 1 que ele faz é alisar as rugas, ativar a luminosidade e ser antipoluição. Portanto, são estas as 3 coisas que ele faz e ele diz que é antipoluição durante 8 horas. Portanto, as 3 coisas que ele faz, demorei um bocadinho a chegar lá, mas sei lá, as 3 coisas que ele faz é ser antipoluição durante 8 horas e alisar as rugas e deixar uma luminosidade na pele, mas com uma textura um bocado mais leve e avulada. Depois temos o único produto de maquilhagem que vai na caixinha e eu peço desculpa por não ter experimentado. Eu tento sempre experimentar os produtos antes. Eu podia realmente ter experimentado e fui umas estupidas e eu peço desculpa. Este é o Pure, é tipo, da marca Pure e é tipo um concealer em pote. Diz que é o Disappearing Act e é no tom light, portanto, o tom está ótimo para mim porque é super claro e ele é... Uh, é creamy. Oh, tem imensa cobertura. Estes... Wow. Wow. Ok, estou impressionada. Ele é muito claro, é bem mais claro do que eu achava, mas normalmente estes produtos assim em creme em pote tendem a ficar um bocado secos e ser uma textura um bocado rija, mas é uma textura realmente muito cremosa e com muita cobertura. Agora, ele tem muita cobertura e é muito claro. Não sei se estão a perceber. Eu pus aqui. Eu sou bem clara, mas isto consegue ultrapassar-me um bocadinho. Eu acho, no entanto, que isto é capaz de ser um bom corretor para spot concealing. Portanto, não debaixo dos olhos, porque ele, apesar de não ser muito espesso, acaba por secar um bocado e ter demasiada cobertura para debaixo dos olhos, na minha opinião. É óbvio que se for uma pessoa que tiver mais olheira, ele é bom para isso. No meu caso, vai ser se calhar bom para uma borbulha ou qualquer coisa que eu preciso mesmo de alguma cobertura, mas também de uma certa cremosidade. Ele é muito aclaro. Estou um bocado preocupada com isso, porque eu sou mesmo muito clara, mas ele consegue exter-me um bocadinho. Em seguida, temos algo da marca Saint Chopin, que eu adoro. Vocês sabem que eu, no verão, vivo muito à base de... Se não sabem, eu digo-vos agora. Eu, no verão, vivo muito à base de autobranjadores. Gosto muito dos da Lovington e da Saint Chopin. São as minhas duas marcas favoritas. Eu acabo por não mandar vir muito da Saint Chopin, ou não comprar muito da Saint Chopin, porque é muito cara. A Lovington, eu gosto ainda mais do tom que fica, pelo menos na minha pele, e é um bocadinho mais em conta, apesar de ser que mandar vir. Isto tudo para dizer que temos algo da Saint Chopin, que é uma marca que eu adoro. E este é o Instant Gloss, Finishing Gloss. E este é aquele tipo de produtos que eu adoro. É tipo aqueles cremes com brilhantes, e que deixam uma certa luminosidade, para pôr-nos na pele. Isto é ótimo, por exemplo, quando usamos o Saint Chopin ou qualquer um deles, autobranjador, e depois queremos dar aquele brilho de verão luminoso, com um bocadinho de glitter de praia no corpo. Eu adoro estes tipos de produtos, a sério. Eu tenho um produto que uso muito da Sephora, que é muito mais barato. É uma imitação deste género de produtos. Não tão bom, mas bom e barato. E estou muito, muito excited para experimentar este. Enfim, temos mais dois produtos. Um deles, que eu nunca ouvi falar este conceito. Isto é da Red Can, a marca de cabelos. E é o Heat Cure. E isto, eu já estive a ler um bocado. Isto basicamente é muito estranho. É algo que, supostamente, é para aquecer. É tipo uma máscara de cabelo para pôr no banho, ou com o cabelo molhado, que se aquece. E é tipo uma Heat Mask, uma máscara que aquece. Eu vou ler as instruções para vocês perceberem o que eu estou a dizer. Eu não sei se isto vai a micro-ondas, mas eu tenho a ideia que vai. Onde é que está o português? Não. Ele diz em letras grandes. Não aquecer no micro-ondas. Eu vou dizer, ah, isto se calhar vai ao micro-ondas. Socorro. Não, isto basicamente, simplesmente se abre, deixa-se 3 ou 4 minutos aberto, tira-se esta película, e ele quando estiver exposto à rua, tipo ao ar, ele próprio aquece, deixamos 3 ou 4 minutos, e depois abrimos e pomos no cabelo. E é basicamente, não me diz grande coisa, mas diz-me só que é basicamente um tratamento hidratante para o cabelo. E por fim, que eu estou a falar demasiado, temos duas coisas que eu quero imenso experimentar. Aliás, uma coisa, estão duas lá dentro. Socorro. A minha cabeça hoje está, tipo, labirinto dentro da minha cabeça. As minhas palavras vão, tipo, em sítios errados. Anyways, basicamente esta marca Starskin, estou farta de ouvir falar, e tem máscaras, supostamente tem máscaras muito boas, e eles deram-nos uma máscara de olhos. E esta é a Smoothing, com celulose, segunda pele, máscaras de olhos. Daquelas de tecido, estas devem ser, para ser celulose, devem ser, tipo, aqueles tipos de gelatinas e silicones que aderem à pele. E, portanto, esta é suposto ser para amaciar as ondas de baixo dos olhos. Eu estou sempre pronta para máscaras, vocês já sabem. Diz só que lavamos a cara, lavamos a cara e secamos a cara, temos que aplicar isto em pele seca, ele disse especificamente, depois tirar todas as camadas que tem a proteger, e pôr as coisas, as máscaras, debaixo dos olhos, e deixar durante 15 minutos e tirar. E isso, supostamente, é para fazer um género de pressão sobre o produto, para entrar depois para dentro da pele. Eu estou muito satisfeita. Acho que, no geral, toda esta caixa está muito bem escolhida. Está escolhida a dedo, de ver se mesmo que foi aqui um género de uma colaboração. Temos uma boa quantidade de produtos. Mesmo os produtos mais pequeninos são bons tamanhos. O serum é 30 ml, o gloss da Saint-Jopéz é 30 ml, o mais pequenino é mesmo o hidratante da Caudalie, que é 15 ml, mas de qualquer das formas, acho que está uma boa seleção de produtos. Estou muito satisfeita com esta caixinha. Eu sou aquele tipo de pessoas que gostam de caixinhas com produtos de tratamento, portanto, estou super satisfeita. Acho que esta caixa foi muito boa. ao contrário do mês passado, que eu não fiquei assim tão satisfeita, este mês fiquei super satisfeita. Espero que tenham gostado do vídeo. Se receberam a caixinha, digam-me por favor nos comentários em baixo qual é que foi o vosso produto favorito. Se já nos comentaram alguma das coisas, digam-me por favor nos comentários em baixo se eu gostaria mesmo de saber. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. O vídeo é um grande gato. O grande gato.